E o JC dá continuidade agora a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Por ordem de sorteio, feito na presença de representantes dos partidos, quem está conosco hoje é Célio Studart, do PV. Nossa conversa terá 10 minutos que serão contados a partir de agora. Candidato, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, o senhor disse em entrevista recente que aqueles trabalhadores que não conseguirem se reerguer da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus devem receber um auxílio básico. O senhor já sabe de quanto seria esse valor e quantas pessoas receberiam? Bom, não é possível agora estipular um valor, até porque a gente tem que aguardar também qual vai ser o programa do governo federal para que o nosso seja complementar. Mas é preciso saber que sim, nós precisaremos de um auxílio, especialmente para a mãe de casa que não vai poder retomar tão cedo as suas atividades, para aquelas pessoas de difícil reinserção no mercado de trabalho. E é papel da prefeitura, nesse momento, pensar nessas pessoas, fazer um auxílio que possa sair ou do Fundo Municipal de Assistência Social, assim também como de outros gastos que são feitos pela gestão e que vão ter que ser cortados. Nós temos mais de 50 milhões com gastos publicitários. Então, há certos gastos de pesquisas também, de opinião pública de um equipamento ou de outro, que podem ser cortados e voltados para o Fundo Municipal de Assistência Social. Mas não existe, então, um valor mínimo, pelo menos, e o senhor saberia qual o impacto orçamentário que essa proposta causaria? Bom, nós vimos, nesse momento, que a prefeitura, para algumas categorias, pequenas categorias, fez alguma assistência de R$ 100,00, até um pouco mais, um pouco menos. Então, isso deveria ser de acordo com os critérios que nós pudermos adotar em janeiro. Então, falar hoje sobre uma situação que a gente não conhece bem em janeiro, pode ser perigoso no sentido de números exatos. O que nós podemos afirmar é que é preciso que a prefeitura entenda a realidade dessas pessoas, que não vão poder retomar os trabalhos tão cedo, e que façam uma assistência complementar ao que o governo federal já vai realizar, como realizou nesse período dos R$ 600,00. Certamente, esse valor vai ser acertado e vai ser configurado com outros aspectos, levando em consideração BPC, Bolsa Família, e nós vamos ter que criar os nossos critérios peculiares para a Fortaleza, priorizando, em especial, as mães com seus filhos. O senhor seria a favor de um novo fechamento total do comércio, uma possível onda de coronavírus, uma possível gestão do senhor, um lockdown? Não, eu sou a favor da prisão dos candidatos que estão fazendo aglomeração nas ruas em meio a uma pandemia. Nós temos decretos que pedem que pessoas não se reúnam, que pessoas a respeitem, e nós estamos vendo aí um verdadeiro disparate, um desrespeito com a população, e eu acho que seria extremamente danoso para quem já perdeu emprego, para os bufês que fecharam, para quem perdeu fecha de 15 anos, casamento, ter que passar a vergonha e o vexame de ter candidatos na rua, aglomerando pessoas, desrespeitando leis sanitárias e provocando verdadeiro caos na saúde pública. Mas, candidato, o senhor seria a favor ou não de um novo lockdown? Não, não. Se nós não tivéssemos, não tivermos uma razão real, efetiva, que exija de forma sanitária para que feche, não seria a favor. Mas eu tenho muito receio do que vai acontecer por causa disso. Se nós chegarmos a um ponto de uma segunda, de uma terceira onda que nos obrigue a preservar a saúde mais uma vez por causa das vidas, farei isso, mas farei culpando e criminalizando quem está fazendo isso por pedir voto. Porque não acho justo que a população tenha apagado o pato para trás para agora ver político na rua aglomerando e pedindo voto. E como o senhor resolveria o problema da informalidade que cresceu durante esse período de pandemia? Olha, a gente tem que ter uma visão muito diferente do que é que foi feito no Fortaleza nos últimos tempos. Ou seja, não ver o informal como um criminoso. Ver como alguém que está buscando sustentar a sua vida, dar alternativas. Nós podemos remodelar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE, para que ela atue muito mais fortemente na formalização dessas pessoas. Elas não são criminosas, são pais de família, são mães de família que estão buscando uma renda. E a gestão não pode ser uma gestão fiscalização. Mas como o senhor faria esse incentivo? Primeiro, desburocratizando esses processos de formalização que hoje são extremamente burocráticos e morosos e colocando todo esse aparato da SDE, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para dar essa assistência. Ou seja, não perseguir o feirante, não perseguir o informal, fazer com que o jovem tenha capacitação para o primeiro emprego, porque esse jovem muitas vezes vai ser a única fonte de renda da família que tem seu grupo, seus parentes no grupo de risco. Então, há uma série de medidas para a Prefeitura ser parceira de quem quer empreender e não mero fiscal. Candidato, na área da saúde, o senhor promete valorizar os profissionais da enfermagem. Por quê? Olha, nós temos a enfermagem como uma categoria muito grande e aqui eu incluo os auxiliares, os técnicos e o enfermeiro e é, sem dúvida alguma, falo isso como presidente da Frente Parlamentar e Defesa da Enfermagem em todo o Brasil e que tem o contato com todas as entidades nacionais. É a classe mais desvalorizada na saúde. Nós não podemos pensar a saúde somente como insumos, máquinas, senão nós poderíamos fazer diversos hospitais, diversos equipamentos e sem a valorização, ou seja, do piso salarial, do dimensionamento, a quantidade de pacientes que esses enfermeiros podem atender, do descanso digno, nós vamos ter ali nossos robôs. São profissionais que já estiveram agora diante de uma pandemia, perderam vidas alguns e, obviamente, aí resta o luto da família, parece que perderam vidas, adoeceram outros e contaminaram seus familiares. Nós temos agora o momento, não só das palmas, é o momento de reconhecer, de sair do verbo e ir para a verba. E esse é o meu compromisso com a saúde também de Fortaleza, além de outras questões. Sua campanha é uma das com maiores gastos de impulsionamento nas redes sociais do país e de maneira proporcional. O senhor é bom nisso, vem desse cenário, mas acredita que é a única, que é a forma mais próxima de chegar ao seu eleitor? É o suficiente? Olha, se é o suficiente ou não, eu não sei, mas é o certo. E numa campanha eleitoral, a gente não tem que fazer só o que é o melhor ou só o que é bom. O que é melhor e o que é bom, especialmente para alguém como eu, que tem causas muito bonitas, que aglomeram pessoas, que agregam da criança ao idoso, como em todos os eventos que nós fizemos, o bom seria ir para a rua, estar fazendo carreata, estar abraçado com o povo. Mas eu tenho responsabilidade, eu tenho vergonha na cara, coisas que alguns adversários candidatos não estão tendo, porque mandaram o pessoal ficar em casa e estão aglomerando. Então a rede social é uma ferramenta moderna e que mostra que eu não preciso comprar voto, preciso apenas chegar no eleitor com boas propostas e vou seguir assim até o final. E já entrei na justiça, inclusive, contra essas aglomerações causadas por esses candidatos, espero que a justiça atenda o meu pedido. Num possível segundo turno, de quem o senhor não aceitaria apoio? Olha, é complicado dizer de quem eu não aceitaria apoio no segundo turno, não estando no segundo turno, seria como já começar a dizer que aceitaria o apoio de outras pessoas, então nessa daí eu não vou cair não. Nem buscaria o apoio de alguém específico? Buscaria, buscaria. Aqueles que puderem se agregar com as propostas que a gente tem, com as considerações do que a gente prioriza, respeito às pessoas com deficiência, respeito à diversidade, direito dos animais, valorização da primeira infância e da enfermagem, serão muito bem-vindos, sem problema, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. São pautas importantes para a sociedade, nós temos é que superar essa polarização terrível que o Brasil entrou e achar que só tem que ter o candidato do Lula, o candidato do Bolsonaro, o candidato dos Ferreira Gomes. Não, Fortaleza precisa ter um candidato seu, e tem, Sarah Studart. Bom, a causa animal é uma causa do senhor. Numa possível gestão, ela também seria prioridade, tratada como prioridade? Sem dúvida alguma, ela é uma prioridade, e a causa animal são políticas públicas que, a longo prazo, ela consegue resolver a problemática dos animais abandonados. castração, cuidados, cuidados com as zoonoses, hospitais públicos, veterinários, enfim, fiscalizar o abandono de animais, todas essas questões, se forem bem feitas, nós podemos esperar que em 10, 20 anos, nós veremos cidades muito mais realmente humanas nesse sentido de respeitar os animais. Então, sim, será uma prioridade, está na nossa pauta, está na pauta de todos, na verdade. Em 2016, não estava na de ninguém, não estava na de nenhum, mas está agora na nossa, está na de todos, e que coisa boa. É um avanço, é uma evolução, ninguém precisa brigar por isso, não. E como funcionaria a guarda municipal numa possível gestão sua? Olha, eu fui vereador de Fortaleza e tenho muito respeito pela guarda municipal, mas, realmente, em cada corredor tinha dois guardas municipais dentro do prédio público. A gente realmente precisa reconhecer, nós temos uma guarda municipal muito boa, são pessoas bem formadas, precisam ser melhor valorizadas, precisam também, obviamente, de um contingente maior, mas precisam sair dos prédios públicos e ir para a rua. No momento de insegurança, como nós estamos, é preciso contar com a presença da guarda municipal nas ruas de Fortaleza, nas praças e nos parques. Candidato, o senhor tem mais alguns segundos para as suas considerações finais. Bom, quero lembrar vocês que estão assistindo que nós ainda estamos em uma pandemia. Desde o primeiro dia, pedi para que a população não aceitasse os candidatos da Covid. Manterei até o final, respeitando a sua saúde. O próximo prefeito vai ter que lidar com um problema muito grave, chamado saúde pública, causado pelos irresponsáveis que estão pedindo voto e rindo da cara de vocês. Vote Célio 43. Muito obrigado. A gente agradece também a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Uma boa noite. Vamos agora...